...inicial, numa altura em que se ouve pela primeira vez a claque do Barcelos também. Primeira falta para a equipa do Barcelos e estão decorridos 3 minutos e meio desde o apito inicial. E está feito o primeiro da partida. Miguel Rocha é ele, o goleador, o número 44. Espera-se a indicação do árbitro Rui Silva. Já dada e está feito com a mestria. Mais um golo assinado por Dario Jiménez, o argentino que completa aqui a segunda temporada ao serviço do Barcelos. E cada golo é de facto... E está feito o terceiro golo para a equipa do Barcelos. 6 minutos e 24. Golo aqui cobrado no vértice da área para a equipa do Barcelos. Está feito. Rampulha tenta ali levar a bola com stick e surpreender Diogo Almeida, mas acaba por ser desarmado. E o Turquel, antes mesmo do intervalo a 3 segundos e 8, acaba por reduzir. Salvando isso sim as duas faltas cometidas pelo Barcelos nesta ocasião. A bola foi assim um golo um bocadinho estranho, mas de facto está feito 4-1 para a equipa do Barcelos. E vale a pena descrever se ticava forte de Miguel Rocha em posição... O árbitro pede reposição de pista do técnico. Ordem dada e está feito Luís Querido. Ele que se estreia também a marcar pelo Barcelos esta temporada. Dizia eu que era um golo um autor, afinal são já dois. Miguel Rocha acaba de visar na partida, faz o segundo golo assistido por Luís Querido, que levou a bola pelo centro da pista, meteu em... Joca aqui na cara do golo, Centeno tenta o primeiro remate e acaba por marcar a segunda. Também ele avisar neste encontro e está feito 7-1 para o Barcelos. Contra a equipa da casa porque detrás tem os adeptos e de facto o argentino não levou melhor sobre o conterrâneo, Conti a bola. Até aqui o número de oportunidades ocasionadas junto à baliza do Turquel, até pelo número de vezes que vai sendo chamada para limpeza de pista. Aqui o segundo golo aos 3-21 para o final. O número 58, Tiago Mateus, a fazer a bola em bater no poste esquerdo, mas acabou por não se alterar o resultado. Então, eu vou me ver o tema, o segundo golo, e o segundo passo vai ser segurada o fundo do Turquel Hyundai Kýmang. Obrigado.